MESCHE 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 COM EMOÇÃO Todas querem mexer no meu acordeão MESCHE 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 A Cinturinha No ar de todas mexem ao lado da lojinha Quero viverá! MESCHE 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 Ai MESCHE MESCHE Ai MESCHE MESCHE Ai MESCHE 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 A Lourinha Morena Também MESCHE A Mulatinha MESCHE A Alveia Pequena Magreia Gordinha MESCHE BATURBÉ E também empregada No quadro do lejinha Não é para ficar sentado MESCHE 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 Mexe, mexe, mexe também a salteira Mexe a divorciada Mas mexe à maneira ou à treta e sem dançada Mexe a mulher da cidade E mexe a mulher do campo Eu digo e é verdade A mulher é um encanto Mexe, mexe o pezinho Mexe com emoção Podes querer mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho Mexe a cinturinha Do meio de todos mexem Ao lado do vasinho Mexe, mexe Ai, 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 mexe, mexe Mexe, mexe Mês-mês, Mês-mês Uma mecha alentejana ou a trem mulher de Lisboa Uma mecha transmontanha, mulher dina coisa boa Mês-mês a italiana, a espanhol e a alemã Mas que ser tão bacana, o sol acaba de manhã Mês-mês o pezinho, mexe com emoção Todas querem o cheiro, o meu acordeão Mês-mês o pezinho, mexe a cinturinha No meio de todas, mexe ao lado do lajinha Mês-me, 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 Mês-me Mês-mês, Mês-mês, Mês-me, Mês-me Mês-mês Vora, vora! Obrigado.